Eu sou o professor Antônio Quevedo, sou docente da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, trabalho com o Departamento de Engenharia Biomédica dessa faculdade e também sou pesquisador do Centro de Engenharia Biomédica aqui da Unicamp. Minha palestra no TEDx será voltada a alguns novos paradigmas aplicados à reabilitação, saindo um pouco das formas de reabilitação física e reabilitação cognitiva convencionais. Essa mudança de paradigma foi possível nos últimos anos graças ao avanço em termos da microeletrônica. Hoje nós temos sistemas, temos componentes eletrônicos que nos permitem fazer muito mais do que fazíamos antigamente. Então para dar alguns exemplos, nós temos pequenos componentes, medidores de movimento capazes de sentir aceleração e nós estamos com alguns trabalhos voltados a usar esses sensores para a quantificação de movimentos e o uso dessa quantificação para realizar, digamos assim, uma avaliação dos casos clínicos e um acompanhamento dos casos clínicos quando é necessário fazer um processo de fisioterapia. Em outras linhas, também ligada a essa linha, hoje nós temos placas e processadores extremamente baratas a um custo de cerca de R$40. Com essas placas nós podemos fazer coleta dessas informações, processamento de informações e interação com o usuário, por exemplo, com técnicas de biofeedback, que é uma área nova também que está surgindo e nós podemos aplicar isso. E uma outra área que nós estamos começando a trabalhar é voltando a reabilitação não só física, mas como de fatores cognitivos, como por exemplo, especialmente interação em crianças com déficit de interação, ou seja, dentro do espectro autista e também para interação com o mundo de crianças com dificuldade motora severa, que acabam tendo problemas cognitivos porque não conseguem interagir com o mundo onde vivem. Então, como exemplo, nós podemos usar brinquedos que também se compram a custo muito baixo, brinquedos relativamente sofisticados, por exemplo, esse aqui é um pequeno robô movido ao controle remoto e nós podemos usar ferramentas como essa placa para simular o controle remoto desse pequeno robô e com isso nós podemos criar uma interface voltada para crianças com dificuldade motora severa. Então, tem crianças que tem apenas pequeno, pouco movimento de braço, então uma criança dessas pode, por exemplo, aproximar a mão de um sensor e interagir com o brinquedo, fazer com que esse brinquedo se movimente a partir do seu próprio comando. Então, com isso nós damos uma capacidade de interação para essa criança muito maior. E, por outro lado, nós também podemos trabalhar com crianças com espectro autista, tentando fazer com que elas interajam com o ambiente. Como que nós podemos fazer isso? Também através de pequenos robôs, que para crianças são como brinquedos, mas que também tem algumas características similares aos seres humanos, no qual essas crianças aprendem a interagir com os seres humanos, que é a maior dificuldade delas. Então, dentro de um processo progressivo, nós podemos programar esses pequenos robôs para reproduzirem alguns comportamentos humanos e fazer com que a criança aprenda a interagir com esses comportamentos. Então, o meu tema no TEDx será uma abordagem geral dessas várias técnicas baseadas nas novas ferramentas em termos de placas de desenvolvimento em termos de software e em termos de sensores para aplicações voltadas à reabilitação.